Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Melissa, melissa, assim você me mata Tá chegando só 10 voltes nisso dá Vê se eu não vê, mole, tô assim pra prova, mole, com isso, mole Llegal, calcunato, mas você é tão humil, homem, que você não se desculou Não se desculou, não se desculou, não se desculou, não se desculou Vem, galera Conchante Tessa Diversa . . . . . . O que vocês fizeram? Não se está lá. O que? O que você se arrumou e não deixou com o amor? Essa parada, porque ela não... Lombre, e o que? Que isso? Desa! Desa! Aceitada! Cochante! Vamos por um retour, não esqueçamos, por você que 완성 a boca devemos! Estou! 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 Mata, fantástica, virou! Quartira! Vida para o curto! Bem, então, uma memória de um obrigado. Então, ontem ... Seu jogo com a curto, mas a curto você não vai pegar. Dado! Os senhores, deixe-se... 1, 2, 3, 4, 4... Come on, vamos, amor! Desha! Amor! Stop! Stop, deixe-me, aos-mãos! Vamos, 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 vamos. O que é um amigo? O que é um amigo? O que é um amigo? Um amigo, um amigo. Muito bem, muito muito, e tessa, vamos! Ithole! Kohanka! Dulcema! Iali! Essa! Tessa! Kocanga! Tessa! Tessa! Kocanga! Kocanga! Stop! Stop, stop, stop! Não, 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 não. Não, 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 não. Só um amigo dos dois. Então, amigos, eles deixaram quase quatro pessoas, que querem lutává por primeiro lugar. Então, irmã, vamos! Kocanga! Kocanga! Klaira. Tessa. Coghanka. Tessa. Tessa. Coghanka. Tessa. Tessa. ��? Estep. Essa парa pelo menos confioula. A pouco. R cherche traduzta. Eniamo até 되어 às 38. Quando� Zero ethere existe a tessa mujer, has tenido友 com Bedford? Tessa. Tessa. Agora... Tessa. Recuta! 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 linearly 正ória Recuta! 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 Tessa! Cochante! Estão! 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 Como é? Você não sabe o que está? Agora vai o final. Tudo bem, tudo bem, dá-se 4 segundos. Na remédia posição, dá-se 4 segundos. Ok, 5 segundos. 5 segundos na remédia posição. 1, 2, 3 2, 2, 3 Tessa! Tessa! Mãe umaoshiração! 2, 2, 3 Tessa! 2, 3, 2, 3 Tessa! 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 5, 2, 3, 3 Drawzela! Dessa! Dessa! Commissioner! Dessa! Dessa! Kochanca! Drawzela! Kochanca! Dessa! Eu não sei o que você está fazendo comigo, irmãos, 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 irmãos! O que você está fazendo comigo? O que você está fazendo comigo? O que você está fazendo comigo? O que está fazendo comigo? O que está fazendo comigo? Eu estou fazendo comigo! Eu estou fazendo comigo? Eu estou fazendo comigo? A Tânia está em você? Quem se deixou com a alfetada? Você está em duas? Então, todos vocês estão? Eu estou com a alfetada? 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 Eu estou com a alfetada! E aí, o que 5 vezes vai desfazer do píldo? E aí, o que é? E aí? 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 Boa, gente, Evgeno e... Não há um lugar para quem pôsse a frio, que pôs a segunda pessoa em mineral de água. Pôs a 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 pôs E então se você está na piscina. Segue! Segue! Você não está na piscina, mas tudo bem, você vai estar aqui em todos. Olá! 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 Deixem-se, pessoal. Deixem-se com Deus. Na Cresco, primeiro, isso não é aquele, quem descer com a garota. Então, o tempo vai. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Estou! 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 Estou, estou aqui! Você pode pegar um escritório. Você pode pegar um escritório. Porque ninguém se não corta, ninguém se não corta. Ele dá um escritório para esse escritório. Então, para o narizinho, é um pedido de estrapecial. O que é isso? Agora vamos ver quem está aqui, quem está mais feliz e quem ainda pode virar na весelha. Vamos lá! Falei! Na cristo peixeira de todo o que se engorda a mãe de jovem poupas. Mãe, você tem um coca! A mais uma coca! Chau, você tem um coca! Chau, vocês só dão um coca, mas não se divertem! Coca, você não está se dirigindo? Não está, se tente, vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Opa! Opa! A Cristo é o primeiro que não vai estar lá em duas casas de jovens. Duas! Duas casas de jovens. Vzutas! Vzutas! Não se dá para não se ativar! Está vindo poder. Vzutas! Vzutas. 这里 vou ter dois manatos! Não vai pagar! Não vai pagar! Também vai pagar! QuYes! Não vai pagar! Vocês aí us morreram! Mas eu nas sedера! Não vai pagar! As você morreram! Então você vai ter como você, talvez três mais tarde se desul se. Vamos, vamos, pegar, 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 pegar. Está virando, você ainda vai agradecer! Guiguit! Não, não que eu te, a tato, eu tenho visto esse aqui? Se estar amanhã, vocês estão se... Flores, sua diura é o próximo. Vocês devem ter no sentido em um debate, A gente vai dançar para o último concurso e, como eu diria, você vai fazer esse concurso. Quem não vai fazer isso, ele vai ganhar. Senhoras e senhores! Oi, cara! Senhoras e senhores! Na calma o primeiro se sai, quem está na cablas, tem uma vez se se senta, depois se senta a calma na mão e se senta na calma junto com a calma. Em calma! A calma! A calma! Você vai ficar aqui! Olhem, deixem o círculo, procuram a mamãe Estou, 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 estou 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 Estou, Estou Estou é o mais gostoso, cara na vesícula Como te chamou? Sim Estou, 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 É o lugar pra DJ Estou que te servants de Barriga até porque Hoje é a Startup de Barriga E a cara para as a cara Estou não consegue levar toda a vida A palestra donim dos seus comadros Mas vocês podem tomar peç dramas Assim é o time que ele vai sair Estamos ocupando todo o lado Todos em si nos apresos Nós estamos no Future Obrigado.